A espectroscopia de sólidos é muito utilizada também em pesquisas inovadoras. E ao meu lado está o professor Tomás Catunda, que sabe explicar bem essa área e o que se ensina aqui no Instituto de Física dentro dos laboratórios de ensino. Professor, o que vem a ser essa área e como ela pode ser ensinada para os alunos aqui do IFISC? Bom, a espectroscopia de sólidos, a gente trabalha, tem vários colegas aqui do Instituto e de outros lugares que trabalham com materiais para laser e materiais para fotônica e materiais, em geral, são sólidos, cristais ou vidros dopados com terras raras. Por exemplo, o material dessa lâmpada incandescente, ela tem terra rara que emite e transforma a luz ultravioleta em luz visível. Também o material que se usa para transportar a luz, dentro das fibras óticas, também tem terras raras para amplificar essa luz que tem, existem amplificadores periódicos, por exemplo, quando um sinal de internet vai daqui até São Paulo. Nesse caso aqui, toda essa mesa ótica aqui, ela também tem uma aplicação. Quando o aluno entra aqui, ele começa a entender o quê? Qual a forma dos espelhos, dessa mesa em si? Bom, esse aqui é um experimento básico, fundamental da física, que a gente procurou correlacionar uma parte mais fundamental com uma parte mais aplicada. Então, o interferômetro de Microson foi criado pelo Microson para verificar a existência do éter. Ele queria mostrar que existia um éter e que a luz viajava nesse éter. E isso aí está relacionado, estritamente relacionado à relatividade restrita do Einstein. Na verdade, ele acabou mostrando que não existe esse éter, mas o experimento foi feito para mostrar isso. Ele queria ver se a velocidade da luz, em uma direção, era igual na outra, a luz que vem do sol, e isso aí estaria relacionado à existência desse éter. Então, ele criou um interferômetro, que está mostrado aqui na frente, onde a gente vê a intensidade da luz, está relacionado ao caráter ondulatório da luz, e se muda o caminho da luz, muda a fase, e você passa a ter interferência construtiva ou destrutiva. Então, isso daí foi o experimento do Maxwell, foi um experimento fundamental da física na virada do século XIX para o século XX. E também uma outra coisa que a gente faz aqui, que é baseada nesse princípio, a interferometria, a técnica transformada de Fourier, que hoje é muito utilizada em interferômetros para medir a absorção, para caracterizar principalmente materiais no infravermelho. Então, é muito utilizada em química para analisar. Os químicos chamam de interferometria, quer dizer, a espectroscopia da absorção, eles chamam de, é como se fosse a impressão digital de uma substância química. Eles conseguem identificar as ligações, etc., de uma substância química, se é C dupla O, se é CO, e assim por diante. Todo o espectro do infravermelho é muito importante em qualquer área da química, química orgânica e inorgânica. Agora, à medida que o professor acaba ensinando a espectroscopia de sólidos, há muita coisa envolvida nisso. As principais linhas de pesquisa nessa área, o que o professor orientou, que, porventura, está sendo desenvolvida no mundo? O que procuramos, a principal linha, como eu falei, materiais dopados com íons, terras raras, ou metais de transição, materiais para laser. Então, procuramos verificar se esse material é bom, por exemplo, se ele emite bastante, se ele é bastante eficiente na emissão de luz, e como que acontece, qual que é a concentração de dopante que você consegue otimizar, por exemplo, a ação laser ou a ação de luminescência. Existem vários processos que ocorrem esses íons. Existe a questão de... Esses sólidos, em geral, são fracamente dopados. Se você aumenta muito a concentração desses íons, aí eles começam a ficar muito perto um do outro e existe um ponto de eficiência máxima. Então, é esse tipo de coisa que procuramos investigar com técnicas de espectroscopia convencional, de absorção, luminescência, ou técnicas mais sofisticadas de espectroscopia fototérmica e espectroscopia não-linear. Agora, quando as pessoas estão nos ouvindo falar tudo isso, elas devem estar imaginando onde tudo isso chega até a minha vida, até o meu dia a dia, o que isso significa enquanto inovação, enquanto melhoria da sociedade, do país, onde a ciência chega no ser humano de forma a solucionar problemas. Bom, então, como eu falei, a gente trabalha com espectroscopia de sólidos dopados com íons terras raras. Por exemplo, o herbe. Isso daí é utilizado em amplificador de fibra ótica. Quer dizer, um vidro dopado com herbe é utilizado para você transmitir um sinal de internet, de fibra ótica, de São Carlos, por exemplo, até São Paulo. Esse sinal deve demorar alguns milissegundos para sair de São Carlos e chegar até São Paulo. Isso aí, graças a esse fenômeno, porque o sinal, a intensidade da luz vai atenuando, vai diminuindo ao longo da fibra, e você precisa de um certo espaço em espaço, você precisa de um repetidor, você precisa amplificar essa luz. Isso é um exemplo. Agora, o laser, por exemplo, o laser de estado sólido, que é um dos lasers, as classes principais de laser são os lasers de semicondutor, que também é estado sólido, mas ele é muito pequeno, em geral, de baixa potência. O laser de estado sólido tem inúmeras aplicações na saúde, na estética, na indústria. Então, o laser é uma coisa muito importante. Aqui em São Carlos, por exemplo, a gente tem uma indústria de laser que faz laser de estado sólido para a estética, para a pele, para várias coisas desse tipo. Agora, quando os alunos chegam aqui e aprendem tudo isso, eles devem estar se imaginando. Isso vai se agregar a outros princípios da física. Porque a física é um universo muito grande. Agora, quando o professor sai dessa situação de ensinar no laboratório, de ensinar especificamente para a espectroscopia de sólidos, o professor pode chegar aonde com tudo isso? O cientista tem um limite para se fazer ciência ou ele sempre está pensando na inovação? Bom, o cientista, o que a gente procura aqui... Eu acho que o principal de qualquer curso de graduação é ensinar o adolescente, o jovem, a pescar. Isso que é o mais importante. Não é dar o peixe para ele, mas ensinar ele a pescar. Ou seja, ensinar a fazer pesquisa. Isso é uma coisa muito difícil, porque o aluno precisa desenvolver todo um aparato, até psicológico, para ele enfrentar os problemas, enfrentar os desafios, mas ter a confiança de que ele tem uma bagagem, ele tem um... Desculpe o termo em inglês, um background, ele tem um cabedal de conhecimentos que possibilita isso para ele. Quer dizer, se ele investigar, se ele pesquisar, ele fazendo pesquisa, usando a metodologia científica, ele vai conseguir avançar. E a metodologia científica, ela foi... A gente físico gosta de falar que ela foi criada pelo Galileu, o método científico. Então, é uma coisa muito antiga, mas é o que se usa hoje em todas as áreas da ciência e da tecnologia. É você investigar, fazer, analisar dados, propor modelos e ir melhorando passo a passo, tanto na ciência fundamental quanto na ciência aplicada. Agora, à medida que o professor passa isso, ensina o aluno, mostra o caminho, como o professor colocou, entre aspas, ensina a pescar, lógico, o professor começa a mostrar uma possibilidade de crescimento, desenvolvimento, não só para a pessoa, enquanto indivíduo, enquanto estudante, mas também para um país que precisa de ciência, tecnologia e inovação. De que forma o professor entende isso nessa carreira tão árdua e tão intensa de se ensinar, de se mostrar o caminho? Não só o país, mas o mundo todo precisa de ciência e tecnologia. Existe uma carência, que é importante para o jovem saber, que existe uma carência de cientistas, não só no Brasil, mas no mundo todo. Mais ainda no Brasil, porque o Brasil é um país ainda em desenvolvimento, que tem mais desafios para cumprir. Mas, no mundo todo, a gente que viaja, que vai em congresso, a gente vê que estão faltando cientistas para os laboratórios, tanto de ciência mais básica, quanto de ciência aplicada, quanto na indústria. Então, hoje em dia, existe uma carência de profissional, e é muito fácil uma pessoa com uma boa formação encontrar colocação, tanto na academia, quanto na indústria, tanto no Brasil, quanto no exterior. Agora, à medida que o professor ensinou todos esses fundamentos básicos da física, você pode escolher a área que você quer mais atuar. Você pode pensar na física de diversas formas. A aplicação da física pode se dar em várias áreas. Aliás, ela é parceira de várias ciências. A física tem essa... O físico mental, por exemplo, qualquer área de engenharia, ele pode, de certa maneira, colaborar com os outros colegas. Hoje em dia, não é que o físico é melhor que os outros profissionais, mas a física é a ciência que estuda a natureza. Então, o físico pode colaborar com biólogos, com médicos, com engenheiros de diversas áreas. Enfim, hoje em dia, o que é importante, eu acho que as pessoas aprenderem a trabalhar em conjunto, e as áreas multidisciplinares. Por exemplo, a computação. A computação existe também, aparece em todos os lugares. E o físico pode colaborar com várias ferramentas na área da física, como, por exemplo, o laser, a espectroscopia, a ressonância magnética, raio-x, que são áreas do nosso instituto. Então, essas áreas hoje estão em vários pontos, na geologia, na engenharia, na medicina, na biologia, em várias áreas do conhecimento. Na agronomia. Perfeito. Agora, se o professor fosse imaginar um caminho ideal para quem quer iniciar nessa ciência, qual seria? O que uma pessoa deve pensar quando ela pensa eu quero ser cientista, eu quero ser aluno do Instituto de Física? O que, inicialmente, uma pessoa tem que pensar para se preparar mentalmente, emocionalmente, para estar aqui dentro da USP, no Instituto de Física, e seguir carreira? E, no caso, sucesso. Bom, como em qualquer área, a pessoa precisa estudar, ver se ela gosta de estudar, se ela tem prazer nisso, de enfrentar esses desafios. A área de Física requer também matemática, assim como engenharia. Não é tão diferente a Física da Engenharia. Então, a pessoa precisa pensar se ela gosta de Física, Matemática, de Química. Eu acho que o conhecimento básico nessas áreas é essencial em qualquer uma dessas modalidades. E, depois, à medida que... Também não adianta ficar muito ansioso. Ah, eu quero fazer exatamente uma área tal da Física, de partículas, eu quero estudar a Teoria de Cordas, eu quero estudar isso. O importante é você começar. Depois, quando você vai... Você é uma pessoa que gosta de Física, está interessada por tudo. A Física é a Ciência da Natureza. Depois, duas coisas vão acontecendo. A pessoa vai se aprimorando, vai evoluindo na carreira, e ela vai conhecendo a Física melhor e se conhecendo melhor. É importante você se conhecer para você saber o que você tem mais habilidade. Se você é um cara mais prático, se você é um cara mais teórico, se você gosta de desenvolver produtos, se você tem habilidade para isso, ou se você gosta mais de coisas mais acadêmicas, ou se você gosta dos dois. E, quanto mais você souber, quanto melhor você estiver preparado, eventualmente você pode gostar de tudo. Mas aí você vai escolher, você vai ter a possibilidade de escolher aquilo que você gosta mais, aquilo que você acha que vai te dar um futuro melhor. Agora, para um país, como o professor disse, em desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação é essencial. De que forma isso acontece em um país que precisa desta área, que necessita de desenvolvimento, inovação? Como que um professor que tem tanta experiência entende tudo isso? O Brasil já tem alguns exemplos. Hoje mesmo eu estava vendo que o professor, o ministro Antônio Delfim Neto, ele foi o criador da Embrapa, quando ele era ministro, não sei se da Agricultura, não sei quando foi, mas ele parece que foi o criador da Embrapa. Então, aí são alguns exemplos que a gente tem no Brasil. O exemplo da Embrapa, a melhoria da soja, o outro exemplo é do carro a álcool. Enfim, o Brasil conseguiu em alguns... O outro exemplo é da Emblaer, da indústria aeronáutica. Esses são os três exemplos clássicos que o pessoal da área de ciência e tecnologia costuma citar. São casos em que houve investimento estatal em pesquisa, isso aí teve um grande resultado para a sociedade. Criação de empregos, impostos e tudo mais, riqueza, criação de riqueza. E São Carlos também, voltando aqui para São Carlos, São Carlos também é um exemplo de uma cidade importante na área de ciência e tecnologia, com muitas empresas, pequenas empresas, que estão crescendo e estão gerando riqueza, e estão gerando conhecimento. E é assim mesmo, como um professor tão experiente, tão dedicado, dedicado à inovação, ao ensino, à pesquisa, ao desenvolvimento do país, é que a gente se sente mais fortalecido, enquanto sociedade, enquanto ser humano. É dessa forma, com ciência, tecnologia e inovação. Meu nome é Kleber Shikrala, e a gente se vê no próximo programa. Até lá. Legenda Adriana Zanotto